E aí, galera? Bem-vindas a Malucas e Piradas. Nada como vir a um mercado com um carrinho que não faz barulho. Estou na Target hoje, na missão de encontrar um biquíni. Por quê? Eu sempre falo pra vocês que aqui nos Estados Unidos é fácil você encontrar tudo pra plus size, tudo pra gordinha, tudo pra quem tá acima do peso. Mas biquíni, meu amigo, você encontra no Walmart? Você encontra no Walmart. Mas você encontra a 15 dólares uma peça e nunca é um negócio legal, sabe? E eu sei que aqui na Target tem uma seção plus size muito boa. Então vim aqui ver se eu encontro alguma coisa pra mim. Bora lá, partir pra essa missão. Junto, partiu! Logo aqui na entrada tem uma seção muito maneira, que é dali até aqui, que são coisas de 1, 2, 3, 4, 5 dólares. Ai, eu acho que eu adoro essas luisinhas. Vem 8 luisinhas, 3 dólares. Tem preto e tem branco. Ai, sério, eu gosto muito dessas luis. Acho que tá um preço bom. Ai, que bonitinho. Precisa botar no canudo. Essa Target aqui que a gente tá é perto do Mall at Millennia. E essa seção aqui de Disney é muito legal. É bem grande, tem bastante coisa. E a seção de biquíni tá pra ali, ó. Curiosa pra ver se tem alguma coisa do meu tamanho, porque tá difícil. Alguma coisa que eu preciso deixar um rim. A moça que é magra acha um monte, ó. A gordinha de Fizz. Ih! Ó, maiô. Bonito. Nossa, parece da Tommy, né? Com as cores dos Estados Unidos, que legal. Essas camisetinhas também são uma graça. 12,99. Nossa, vinil. Que legal. Olha, vendendo em estáques. Quanto tá a mini 9? Ah, não tem preço. Tá de graça. Odeio quando as coisas não tem preço. Não é, a gente vai ficar devendo. Que maneiro, hein? Chegamos na parte plus size. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que tem um tamanho grande de verdade, ó. Os negócios mais legais, tá vendo? Não são coisas com cara de vó. Como muitas das vezes a gente encontra. Até no Brasil mesmo. No Brasil eu tinha muita dificuldade de achar roupa pra mim. Principalmente short. A gente encontra até no Walmart isso aqui. Eu acho que agora estão melhorando aos poucos, né? As lojas estão começando a fazer roupas mais legais. Aqui tem muita coisa. Não basicamente baratas, mas ainda em conta, ó. 19, 24, jeans, vestidinho, short, bermuda. Tem bastante coisa. A parte infantil de bebê também é muito legal. Principalmente as coisas de cremes, mamadeira, tudo isso. Quase praticamente o mesmo preço do Walmart. As roupinhas você encontra umas promoções muito boas. E algumas um pouquinho mais caras, porque são, eu acho, muito mais legais. Mas, ó, por exemplo, ele tem a 4 dólares. Aqui é a 9,99. Ó, 4 dólares aqui. Mas, não procure carters. Tem marcas tão legais quanto, ó. Cat & Jack é bem legal. Tem carters também. Mas as outras marcas que tem aqui eu acho mais legais. A sessão de brinquedo também é muito legal. São os mesmos preços praticamente do Walmart. Gente, mas é um mercado tão mais vazio. É tão delícia fazer compra aqui. A área fitness, ó. Coisas da Umbro. Tem coisas bem legais aqui. Eu sempre acho que vale dar uma passada. Eu amo a Target. Sério, olha isso. De 30 a 70% de desconto. Por exemplo, esse aqui. Pena que eu não sou da Top Cropped, mas olha, é da Coca-Cola. Olha o precinho. 5,98. Uma graça. Muito bonitinho. Qual é o meu real problema com biquíni? O meu real problema com biquíni é que aqui as americanas geralmente têm seios grandes. E aqui embaixo elas são pequenininhas. Eu sou o contrário, né? Aqui eu tenho um peito até normal, mas... Ó, quadril, rapaz. É brasileira. Então é difícil de achar. E quando você encontra XL, não cabe a bunda. Então fica difícil. Então acaba sendo complicadinho. Você tem que começar a comprar os negocinhos mais caros. Vamos experimentar. Vê se rola. Bonitinho, né? Vamos ver quantos rins eu vou ter que deixar. Ai, olha o preço. 18 dólares. Só a parte de baixo. Cara, isso dói meu coração que vocês não têm ideia. Eu sou muito mão de vaca. Como vocês estão acostumados a ouvir, tudo aqui é uma grande cirola que eles usam, né? Aí você vê assim. Tipo, ah, esse aqui é bonitinho, né? Vamos ver o tamanho. Aí tô vendo L, XS, L. Opa, XL. Aí a gente pega o XL. É uma hot pant. Tipo, por quê, né? Por que que não tem XL daquele modelo ali? Geralmente são grandes cirolas. Aí eu tô partindo pra umas coisas mais assim, ó. Tá vendo? Com esse elásticozinho atrás. Ele fica mais bonitinho. Mas ainda assim é um troço gigante. Mas é o que me resta. Tem muita escolha. Entendeu? Tudo 18 dólares. Só a peça de baixo. Aí a gente compra a peça de baixo, que é mais complicada, mais carinha, mais bonitinha. E depois a gente compra uma parte de cima lisa de R$4,99 no Walmart. É, gente. Tem que fazer uns cambalachos. Vocês não fazem ideia como eu queria comprar biquíni brasileiro online pelo site lá no Brasil. E aí minhas amigas que estão vindo, amigos, familiares, trazerem. Mas como é que eu vou saber se vai acabar em mim, gente? É complicado comprar essas coisas online, né? Se a gente escolhendo aqui, indo ali experimentar, já não cabe. Já fica ruim, já fica isso, já fica aquilo. Imagina comprando online. É que difícil. Ó, e as fotos de plus size não são fake não, ó. Até as gordurinhas das costas, as celulites, eles colocam. Ó, tem short, tem saia. Tem shortinho assim, ó, mais curto. Se a pessoa não se sentir bem de biquíni. Aqui, todo mundo usa o que se sente bem. É isso. Tirando aquela coisa que a gente sempre vive ouvindo. De que, ah, os Estados Unidos até é obeso, né? Pra mim é a mesma coisa que falar que no Brasil a gente só anda de cipó. Tipo, não dá pra generalizar um país por um negócio só. Mas eu acho legal que aqui eles têm, tipo, liberdade pra você usar o que você se sente bem. E eles não ficam te olhando, te julgando, te olhando de cima e embaixo. Infelizmente isso acontece muito no Brasil. Não tô falando porque eu moro nos Estados Unidos. É porque eu morei 28 anos no Brasil. E sempre fui gorda, sempre fui gordinha. E todo mundo tava sempre tentando tocar nesse assunto de alguma maneira. Até em festa de família. Sempre era introduzido o assunto, vamos pra academia, vamos parar de comer, fazer dieta, nananã. Aqui, você veste o que você quer. Se você quiser ir de pijama pro mercado, você vai. Se você quiser ir com roupa, com camisa, com short, pra piscina, pra praia, você vai. Ninguém fica te olhando, ninguém tá nem aí. Eu acho isso excelente porque você consegue ser você sem ficar vigiando se tem alguém te olhando em cima e embaixo. Se alguém tá olhando o tamanho da sua bunda. Se a sua barriga tá pulando. Sabe assim? Chata. Eu vim aqui na sessão de clearance, de promoção, pra dar uma bisoiada. Olha que bonitinha essa camisa. Ela é de botão. Fecha ali. Ela custava 20 dólares. Ela tá por 10. Muito bonitinha, viu? Ó, tem camiseta. É uma sessão maneira pra olhar. Ó, tem biquíni também na parte de promoção. Encontrei aqui, ó, essa parte de baixo. Ó. 5,98. Ó, tem uma telinha transparente nas laterais, tá vendo? Basiquinha, mas barato. Vamos ver. Quando eu falo que roupa não é tão barata, ó. É um vestido bonitinho. Tem dessa cor aqui também. Mas é o preço. 30 dólares. 30 dólares não é barato aqui. Pras lojas que a gente tá acostumada a mostrar pra vocês, é... Sempre tentando economizar e tudo mais, 30 dólares não é um preço barato. Mas tem XL e lá também tem XXL. Olha lá, o último tamanho... Ó, o último tamanho é XXL, né? Isto é, me ferrei nos biquínis, porque não tem... Só vai até o Giselle, seja o que Deus quiser. É isso aí. Encontrei esse macaquinho aqui que eu achei lindo. São três estampas diferentes. Esse é XXL, ó. 25 dólares. Tem muita coisa estampadinha. A Target é bem famosinha também por isso, ó. Por ter sempre essas estampazinhas assim. Coisas de alcinha, enfim. Eu esqueci de comentar sobre a área de maternidade daqui. As roupas de maternidade são absolutamente incríveis. Muito, muito legais. Muita variedade. Ó, vestidos de maternidade. E eu gosto muito desses aqui, ó. Que são coladinhos, mas que tem um elástico do lado. Que fica uma graça. Com tênizinho, com sandália rasteira, com saltinho. Cara, eles ficam uma graça. Ó, 24,99. Várias estampas, ó. Calça com elástico. Vários tipos de calça. Tem shorts. Tops. Tem de tudo aqui. Ó. Bonitinho. Quanto tá esse? Vamos ver. 29,99. Ó, bermudinha. 24 dólares. Com elástico também na cintura. Tudo deles é muito, muito, muito legal. Toda parte de maternidade, ó. Daquela, aquele elástico. Que você usa na cintura. Até os sutiãs. Camiseta. Tudo é muito legal aqui na Target. É um lugar muito massa pra comprar isso, viu? Cara, sério. O Hélio deve ver isso. Esses vídeos que ele nem fica sabendo. Só vê depois que tá no ar. Ele deve ficar assustado comigo. A parte boa dele é que geralmente eu compro uma peça ou não compro nada. Quantidade de vezes que eu... Cara, eu... Ai, eu testo tanta coisa, experimento tanta coisa. E às vezes 15 peças. Vou e volto 50 vezes o provador. Eu não levo nada. Ou praga, né? Aí você vem comprar biquíni. Né? Por que que você vai nesse setor? Por quê? E aí descobre que a Duda ficou linda. Em você. Principalmente agora que você tá cheia de tatuagem tirando onda. Louca. Ficou linda a camisa, gente. Dá pra usar com um nó ou dá pra tirar um nozinho? Eu é que deixei. Mas ficou uma graça. Ô, meu pai. Pô, mas logo depois vinha um que você não esperava que ficasse bom. Mas fica. Direitinho, aliás. Ficou certinho. E aí? A gente coloca as celulites pra passear. As dobraças da perna. Ou não? A gente caga e anda. Vai ser feliz. Ou não? Ficou bonitinho. Gostei. O que vocês acharam? E seguimos-se ainda. Nem chegar nos biquínis, que foi o foco da vinda da Target. Ó. Achei ele bonitinho. Tô meio assim, porque ele ficou bem grudado aqui. Não tá muito, sabe? Não tá certinho, mas ele é lindo. Ai, meu Deus. E agora? O que é a cera? Gostaram? Não vou dúvida. É lógico que eu não mostrei pra vocês o de biquíni, porque não tem a menor necessidade disso. E também, gente, até aqui, né? Só um ficou legal. Outros couberam. Não é que não couberam. Eles couberam sim, mas... Sabe quando você não achou que ficou legal? Esse aqui ficou muito legal. Então, eu achei ele mais bonitinho. Então, escolhido. Enquanto a gente prova a roupa, cai o mundo lá fora. Essa é a Flórida. Beleza. Ah, e eu esqueci de falar. A área de cosmético daqui também é muito legal. Até Nyxen tem os preços iguais aos do Walmart. Uma variedade muito boa. E eu gosto muito de ver maquiagem aqui, viu? Uma marca que brasileiros não conhecem, que eu amo, é essa aqui, ó. Sônia Cachuc. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas os pincéis são deliciosos. Eles são super, mega, ultra macios. E olha o kit de rosto. 25 dólares. 23 dólares. Aqui, ó. 30 dólares. Cara, sério, vocês têm que ver. Vende aqui na Target. Eles ficam à mostra. Cara, são maravilhosos. Eu amo essa marca. E os cílios magnéticos. Ai, caraca. Não precisa de cola. Não precisa de nada. Gente. Você pode reusar, reutilizar. É só encostar o negócio de a cola. Meu Deus do céu. 14,99. Aqui, assim, a gente entra no mercado com o verão bombando, sai do mercado com chuva. Mas, ó, gente, foi um vídeo tranquilinho, rapidinho, pra vocês verem como é o meu dia a dia. Eu não faço compra todo dia, mas também não faço compras em outlets todos os dias. Então, quando eu preciso comprar uma coisinha, eu vou ali rapidinho, nananã, resolvo ir embora. Então, mais um dia aqui em Orlando. Se vocês gostaram e curtem esse tipo de vídeo mais normal, deixa aqui nos comentários se vocês gostam. Eu posso fazer mais. Se inscreve no canal, curte aqui e até o próximo vídeo. Beijo!